Vá ao chá filha da mãe Nossa senhora Nossa senhora Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui são mais vídeos Com mais um vídeo de capital mobile aqui do canal Estamos com mais um episódio da nossa série Customização e eu estudei e criei A melhor classe pra SM10 atualizada Nesses últimos dias eu tô vendo muita gente Usar ela nas ranqueadas Competitivo, então eu resolvi tá testando E realmente tá muito roubada Mata com 3 tiros E por isso eu criei mais uma classe Pra ela, beleza? Então sim, vamos lá, que eu tô Muito ansioso. Aqui na boca eu coloquei Freio de boca leve RTC, que vai dar Estabilidade de recuo lateral, não deixando Sua arma treme muito para os lados, que é sim Um dos problemas dela, ela treme Tanto para o lado, tanto para cima E inclusive esse freio de boca vai dar controle De recuo vertical, que também é Muito importante. Vai sim perder velocidade De mira e precisão de expressão de balas Ao mirar, mas velocidade de mira não é Tão importante pra uma SM10 inclusive Porém, precisão de expressão de balas Ao mirar é muito importante, então Por isso que já já a gente vai recuperar isso Beleza? Aqui na coronha eu coloquei Coronha de ataque Mip, que vai dar pressão De expressão de balas ao mirar, não deixando Sua arma espalhar muito o tiro Que não é o principal problema dela, porém Ela espalha sim bastante tiro, vai dar também Estabilidade de reação e estabilidade de recuo lateral Que como eu disse, é muito importante É, está diminuindo Esse recuo que ela tem Né, manos? Vai sim perder velocidade de movimento De mira, porém, pra uma SM10 que já É pesada, entre aspas, não Não tem o porquê a gente focar nisso aqui Beleza? Aqui no laser, como sempre Eu coloquei laser OWC Tático Que vai dar velocidade de mira e precisão De expressão de balas ao mirar Esse laser aqui é muito show pra mim É o melhor, sem dúvidas Porque ele dá dois atributos Muito importantes Velocidade de mira e precisão de expressão De balas ao mirar Velocidade de mira, como eu disse Não é tão importante pra uma SM10 Porém, ganhando Tá muito show, né, manos? E, inclusive, não perde outro Atatman's que a gente Não poderia perder pra uma SM10 É, cara, ao contrário Ganha ainda mais Aqui no acompanhamento Que não podia faltar Eu coloquei empunhador strike Que vai dar controle de recuo vertical Não deixando sua arma subir tanto E precisão de expressão de balas Ao mirar Que, como eu disse A gente ia focar bastante nisso E, por último Coloquei no cabo Fito aderente emborrachado Que vai dar mais controle de recuo vertical Perdendo, sim, um pouquinho de precisão De expressão de balas ao mirar Mas a gente já deu bastante essa precisão E quais atributos eu foquei pra essa classe? Basicamente, eu foquei em precisão e controle Por que eu não foquei em mobilidade? Vai ter alguém falando aí, provavelmente Mobilidade Primeiro fator, é claro Porque ela não é uma SMT Então não tem o porquê a gente focar bastante Mobilidade e outra Porque ela treme muito, manos Ela treme demais Então, é claro que a gente tem que focar Em controles e precisão É por isso que eu foquei nessa arma aqui, beleza? Porque os principais problemas delas Dela, na verdade É o controle Que é uma bosta Ela treme muito para cima Para os lados E isso atrapalha muito na gunfight Então é por isso que a gente focou Em precisão e controle, beleza? Espero que vocês Isso tenham entendido E, mano É claro que a gente vai uma ranqueada aqui, moleque Vocês estão curtindo bastante Então, assim que estiver lá dentro Eu volto com vocês Let it go, moleque E só vamos, galera Caímos aqui no mapa Nunk e tal Dominação Moleque Esse mapa aqui Em dominação Muito show Quero até mostrar para vocês Como está o controle Dessa arma aqui Realmente está muito roubada A precisão dela E sim Olha a abertura de mira dela Mesmo a gente não focando Em mobilidade Que não é o foco Em uma SM10 Está muito rápida Do mesmo jeito, cara E é claro Como todo mundo sabe Ela mata muito rápido, né, velho É um dos principais fatores Que todo mundo está usando ela Porque ela mata muito rápido, cara Já vem os caras do Molotov Já vem os caras do Molotov, cara Vamos embora Vamos embora Opa Nossa, olha como que está o B, velho Está faltando um pouquinho, velho Olha isso, mano Ela não treme, galera Ela simplesmente não está tremendo Está muito roubada, cara Cadê os caras, velho? A gente está recuando um pouquinho, né, manos? Opa Dá o chá, filha da mãe Nossa senhora Nossa Ela mata muito rápido, cara Você é louco É muito roubado, mano Eita Os caras não estão entendendo nada, hein Ó, os caras estão pegando o B, time Deixa não Boa Boa Olha isso Eu nem faço esforço, está ligado Boa Vou tentar dar o prefáreo ali para esse aqui vir alguém O cara aqui Nossa, que susto Ah, velho Os caras só no Molotov, mano Já foi também Já foi também Nossa Esse cara ficou com um de vida, mano Ah, eu vou subir aqui, velho Está um pouquinho de camper, né Hum, aquele ali sobreviveu na cagada, hein, manos Se ele desse a cara ali, ele ia tomar uns três tirinhas na cara e já era Calma Nossa, mano Que cara cagado Já foi Roubei aqui mesmo Está tentando pegar o B aqui, mano Já foi Ah, velho Vai pegar o B, time Nossa O cara saiu do bomb, velho Deixa eu estar tacando o IV aqui para nós, velho Nossa, bem na hora que eu taquei, o cara também tacou Mano, os caras não estão entendendo nada, galera Pegar um B Eu mato os caras muito rápido, velho Oi Boa, time Só segurar agora Só segurar meio Não ruxa, não Boa Cara Quando eu peguei ela para Descobrir os principais problemas dela, está ligado Eu jurava que Que eu não ia conseguir Tirar o recoil dela Porque realmente era bastante Que ela tem um bom recuo, está ligado Bom, não Um ruim recuo, na verdade Ela tem bastante Tanto para os lados Para a direita Para cima, quer dizer E eu pensei que eu não conseguia, está ligado Então eu fui criando as classes Fui testando diversas classes E caí nessa daqui Que realmente, mano A gente criou uma classe matadora, velho Isso é louco Vambora Olha, os caras pegando o cê Mudou um respawn Time Moscou, velho Time Fica buscando atrás De que o cê ferrou Boa Bom, mudou o respawn de novo Só segurar agora, time Deixa eu pegar C aqui Os caras conseguem virar de boa ainda Eu acho que é GG, hein, galera Opa Acabou a bala, fodeu Nossa senhora, cara cagado, velho O cara ficou com um de vida Eita, de longe tá mim Calma Tem cara aqui, não tem não? Cadê esses caras, velho? Cara, ruxando Boa Cara, ruxando nossa base Tá pensando aqui, hein, velho GG, time GG, ganhamos Mano, muito top, velho Mudou o respawn, não Vou ruxar lá, cara Vou tentar ruxar Cara, aqui, ó Eita Que susto, moleque Nossa, me salvaram muito, cara Acabou a bala bem na hora Boa, GG Cara Precisão Nem se fala Vocês podem perceber que mesmo a gente não focando Ao contrário Perdendo um pouquinho de mobilidade A abertura de mira tá muito boa Do mesmo jeito Eu não sei como, tá ligado Mas realmente tá muito boa É Controle Nem sinto Recorre É só mirar e atirar E é basicamente isso, galera Sem dúvidas Está, sim, uma arma muito boa Pra se jogar em ranking Competir Você mata muito rápido o cara Três tirinhos Você já mata Literalmente é três tiros Você já mata o cara Beleza? E é isso Espero que vocês tenham curtido É nóis Falou Fui, tamo junto Até o próximo vídeo